Olá pessoal, que maravilha! Mais um vídeozinho do Média Fan Fórum e hoje nós vamos explorar aí o lado compositor do Michael Jackson. É o que, na verdade, muitos fãs deixam de fazer, né bicho? E é sensacional a gente poder sempre explorar cada vez mais diferentes traços do Michael Jackson. Dançarino, cantor, compositor, produtor, arranjador. E a Média Fan Fórum, como de praxe, sempre aí explorando as profundezas, se aprofundando mais no assunto do Michael Jackson, é claro, né bicho? Então, deixa o seu like aí, se inscreva se não é inscrito para ajudar. E vamos ver sobre a primeiríssima composição oficialmente lançada do Michael Jackson. Não estou falando música, estou falando composição música que ele próprio escreveu, compôs e saiu num disco oficialmente à venda, certo? Que foi a icônica Blues Away. Uma música até bem subestimada aí entre os fãs. Muitos fãs não estão nem aí nem para a era que foi composta. Porém, como eu já falei aqui, a gente se aprofunda bastante aí em tudo que é assunto Michael Jackson da MG. Pois bem, Blues Away foi a primeira composição solo do Michael Jackson. E ela se encontra no primeiro disco do The Jacksons, quando eles saíram da Mountain, em 75, e lançaram o primeiro disco pela nova formação e pela nova gravadora, que foi em 1976, o disco que se chama The Jacksons. Possivelmente essa música não foi a primeira composta pelo Michael Jackson, até porque naquele vídeo de 1993, que você pode ver aqui no card, ele menciona várias músicas mais antigas, 74, 75, que ele pode ter escrito. Mas esta foi a primeira lançada oficialmente, pelo menos, né? E em Blues Away, o Michael fala abertamente ali sobre um rapaz depressivo. E como é uma composição própria dele, a gente pode até tentar discutir aí o que o Michael Jackson estava passando e o que pode ter refletido nele para ele escrever uma letra dessa, né? E a gente vai falar aqui alguns bons motivos. Você também deixa aí embaixo o que você acha que o Michael Jackson estava passando nessa época, o que ele quis espelhar ali na letra. Vale lembrar que nesta época que o disco do The Jacksons foi lançado, em novembro de 76, é o mesmo ano que saiu o icônico disco do Steve Wonder, Songs in the Key of Life. E como eu já mencionei várias vezes, o Michael Jackson estava em estúdio, aprendendo, absorvendo tudo o que o Steve estava falando durante os anos de gravação desta obra, né? Que foi entre 74 e 76. Então, muitos livros, inclusive o All The Songs, que você pode encontrar traduzido pelo link da descrição, assimila a sonoridade e a musicalidade de Blues Away com este disco do Steve Wonder. E não é à toa, né? Já que o Michael estava ali o tempo inteiro, aprendendo, e depois colocou em prática na faixa. Infelizmente, Blues Away não saiu como single, então ela ficou bem ali tímida no disco do The Jacksons. Ela só saiu como o lado B do single de Show You The Way To Go, que saiu nos Estados Unidos em abril de 77 e no Reino Unido em maio de 77. E nesse tipo de vídeo, nós vamos tentar descobrir por diversas fontes o que cada uma falou a respeito do tema. E nada melhor começar com o próprio Michael Jackson. O que ele falou no livro Moonwalk, a autobiografia lançada em 88, sobre a sua primeira composição. Nossas duas músicas, Blues Away e Style of Life, eram dois segredos difíceis de guardar na época, porque estávamos muito orgulhosos delas. Blues Away foi uma das minhas primeiras músicas, e embora eu não a cante mais, não me envergonho de ouvi-la. Eu não poderia continuar nessa indústria se acabasse odiando minhas próprias músicas, depois de tanto trabalho. É uma música leve, sobre superar uma depressão profunda. Eu estava seguindo a pegada The Lonely Teardrops, de Jack Wilson, rir por fora para impedir o sofrimento por dentro. Pois é, você vê como o Michael fala a respeito da própria obra, né? Muito provavelmente ele não lembra que ele próprio já havia regravado o Lonely Teardrops, do Jack Wilson, na época do Jackson 5, como a gente pode ver que saiu no disco Looking Back to Yesterday, de 1986. Como você pode ver, nas próprias palavras do Michael, ele menciona que a música é realmente sobre depressão profunda. Já em 1993, no já citado vídeo que o Michael foi intimado a depor por conta de ser acusado de plágio, e obviamente ele saiu inocentado, ele confirma que Blues Away foi a sua primeira composição, porém ele não se recorda de qual disco do The Jacksons ela fez parte. No livro For The Records, na edição de 2007, novamente eles ressaltam, escrita por Michael sobre um homem se livrando de depressão, mais uma vez ali em terceira pessoa, não relacionando totalmente a persona Michael Jackson, né? Fala pessoal, se você quer contribuir com a Rede Media Fan Forum e todos os seus projetos, basta adquirir um dos livros que eu traduzi exclusivamente, tanto o All The Songs, todas as músicas, como também o Remember The Time, protegendo Michael Jackson em seus últimos dias. O link para a compra dos dois está aí na descrição do vídeo, é só você ir lá e clicar e fazer a sua compra. A música foi gravada no estúdio lá da Filadélfia, o Sigma Sound, que inclusive foi aonde eles gravaram várias músicas daquela época, né? Dos produtores Gumball e Huff. Porém, os vocais, curiosamente, foram gravados pelo Michael Jackson no estúdio de sua escolha em Chicago, que os autores do All The Songs até dizem que é muito interessante ele ter escolhido uma cidade tão próxima da sua cidade natal, de Gary, Indiana, para gravar os vocais de sua primeira composição, não é verdade? E o local que eu estou me referindo é o Paragon Studios. Infelizmente, hoje ele não se encontra mais aberto, porém foi lá, antes de Michael Jackson, que algumas das grandes lendas da música, como Elvis Presley, Queen, David Bowie, Kiss, gravaram. E agora eu vou mencionar para vocês a letra completa de Blows Away. Infelizmente, a gente não pode usar a música por conta de direitos autorais, mas depois você pode conferir aqui pelo YouTube ou por algum serviço de streaming, certo? E depois a gente pode abordar o que fez o Michael Jackson escrevê-la. O All The Songs até menciona que é uma letra bem profunda para um rapaz de 18, 17, 18 anos para compor uma música a respeito de depressão. Porém, me diz aí embaixo, como toda letra de todas as músicas, todas são interpretativas, né? Então, me diga aí o que você acha que o Michael está dizendo nesta faixa, enquanto eu vou falar duas das situações que eu acho que podem ter inspirado o Michael Jackson, incentivado o Michael Jackson, levado ele a escrever esta faixa. Primeiro, que o Jeremy Jackson, seu irmão, que era provavelmente o mais chegado nessa época, havia ficado na gravadora Montalvo, havia preferido deixar os irmãos irem para a próxima gravadora e ele continuou com a anterior. E muito provavelmente, como o Michael já mencionou várias vezes, ele ficou muito triste e muito chateado nessa época. E outra coisa que também pode ter incentivado essa tristeza aí do Michael é que nesta época foi o momento mais pesado para ele como pessoa por conta de que a imprensa e até o próprio público estava pegando muito pesado com a sua mudança de aparência, com aquela puberdade dele aflorando, por conta de que ele não era mais o garotinho fofinho do Jackson 5 e o seu rosto estava passando por acne profunda e as mudanças naturais do corpo humano e as pessoas fazendo piadas e tudo mais. E isso deixava o Michael altamente chateado, inclusive com piadas vindo dos próprios irmãos e do pai. Então, pode ser que ele estava sentindo essa depressão aí interna por conta disso tudo, né? E isso é tudo que nós sabemos sobre Blues Away, né? A gente sabe que o Michael tinha um grande orgulho desta música, como ele próprio disse, e que ele não a cantava mais, mas isso não significava que ele não gostava dela, certo? Mas me diz o que você pensa sobre Blues Away, qual que é a sua impressão da faixa e o que você acha que o Michael Jackson quis dizer nela. Enquanto você espera, pelo próximo vídeo do MJ Fan Forum, certo? Brigadão! Eu sou o Daniel Jackson. Fui! E aí